Música Eu canto dig, 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 o que acontece vou contar Quando eu fui marihuana como eu fico Além do crime é vontade de me chafar, mas sonhar Me fascina, me lume, deixa a cabeça no lugar Nobody move, nobody get hurt Ninguém se morre, ninguém se machucará então Nobody move, nobody get hurt Eu fumo louco, eu quero ver você penteu e do raga Porque quem gosta disso não nasce do sangue, rapaz É o Cielo, o burro, bando com o T-Rex e chama Porque eles querem me pedir de palha e pumaça então Se liga meu irmão, essa é a situação Sinto pro riso, venho, venho, venho É o Cielo, o burro, bando com o T-Rex, é o Cielo, o burro, bando com o T-Rex É o Cielo, o burro, bando com o T-Rex E quando não choram, outros venham, se derboram O meu pensamento não é como o seu Sabar com maconha, o que te vergonha Eu não sou mentira, porque eu fumo maconha Me contem, me contem, aonde eles se escondem Atrás de leis que não favorecem vocês Então vou ver, não é somente uma maconha Descarta-se na mesa e desculpe essas leis Esplendente o pé, meu irmão Escreve-nos, eu louco pelo direito do nosso Pessoas inocentes morrem, como o meu lado eu ouço E não vou fazer nada Tem que parar com o suco, acaba com o seu amador Enquanto o 10 de morro, não tem outro Deixa na posição, mas se você quer brincar Pô, nem a barra de morro, comigo é dente por dente, meu irmão Se você tem que arrumar, eu não piquei no peito Mas, mas tem que ver Tem que parar com o seu amador Tem que parar com o seu amador Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma